Olá lindonas, sejam bem-vindas a mais um vídeo deste canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre cronograma capilar. Vamos entender de uma vez por todas o que é cronograma capilar. Gente, muitas pessoas acham que cronograma capilar é um bicho de sete cabeças. E não é pessoal, é algo bem simples, fácil, mas que exige dedicação, exige um pouco de tempo e realmente disciplina. Vamos então a definição de cronograma capilar. São etapas onde você vai cuidar da hidratação, da nutrição e da reconstrução. Tenho cabelo com química, o cronograma capilar é pra mim? Sim! Tenho cabelo virgem, o cronograma capilar é pra mim? Também sim! Se você deseja ter um cabelo bonito e saudável, é necessário se dedicar e aprender sobre as etapas do cronograma. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, para que você não perca nenhuma notificação e nenhum dos vídeos novos. Pra que você entenda bem, direitinho, essas etapas, vamos à explicação sobre o fio. Como é a estrutura do fio? O fio é composto de três partes. Então, são elas a cutícula, o córtex e a medula. Vou deixar uma imagem aqui para que vocês entendam essa estrutura do fio. E vamos à etapa de hidratação. Nessa etapa, o objetivo é repor a água do fio. Sendo assim, essa reposição, ela vai evitar o ressecamento e a quebra do fio. Como que eu reconheço uma máscara de hidratação? Meninas, fiquem atentas à composição dela, tá? Porque ela deve conter ativos como aloe vera, extratos de plantas, frutas, tá? Plantas também, que eu cito aqui como o jaburandi. Não esquecendo do mel, do chocolate, da sacarose, do panthenol e da glicerina. Então, dessa forma, já ficou fácil você reconhecer a máscara correta, meus amores. Então, não tem erro. Vamos falar agora sobre a etapa de nutrição. A nutrição tem como objetivo fazer uma reposição lipídica, tá? Repondo um pouquinho ali dos olhinhos, né? Que faltam na extensão do teu fio, né? Porque aqui na raiz, a oleosidade natural já faz esse papel. A extensão do fio precisa, meninas, dessa reposição lipídica. Vamos à composição das máscaras. Como que eu reconheço uma máscara de nutrição? Vendo-se na composição dessa máscara, ela vai conter óleos. É muito importante você ler, tá? Se é realmente uma máscara de nutrição. Então, observe, meninas, e fiquem atentas. Ela vai tratar o córtex do nosso fio. Vamos entender agora o que é a etapa de reconstrução. Então, meninas, nessa etapa, nós estaremos tratando a medula do nosso fio, tá? E o que a reconstrução faz? Ela vai repor a massa e as proteínas que o fio perdeu por processos de coloração, descoloração, relaxamento e o excessivo de fontes de calor, como chapinha, babyliss e secador. Como que eu reconheço uma máscara de reconstrução? Na composição, meninas, você deve observar se ela vai conter queratina, colágeno, aminoácidos, creatina e proteínas do trigo. Então, meninas, não é tão difícil, né? É só olhar a composição e acertar em cheio nesse cronograma. Meninas, foi um prazer estar aqui com vocês. E se ficou alguma dúvida, minha querida, me mande aqui nos comentários, que assim que possível eu vou responder. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com a sua melhor amiga, com a sua vizinha, porque esse assunto de cabelo nos interessa, faz parte do universo feminino, né? Então, vamos compartilhar esse vídeo, né? Para que mais mulheres sejam ajudadas aí com essa questão da recuperação dos fios, do cuidado com o cabelo, né? Foi muito bom estar aqui com vocês. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, se ainda não é inscrita, tá bom? E até o próximo vídeo. E se você também não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui no final do vídeo. Me siga lá, maravilhosa. Até mais!